Alô, oi, quem é? É o Emílio do Vasco Grande, tudo bem? Como é que você chama? É o Emílio. Tá bom, Emílio? Eu sou joelha. Bom. Eu gostaria mesmo, mas só de ter um papo sorteio aí da festa aí, eu queria saber se o Itamar também vai vir nesse encontro aí. Ah, se o Itamar vem nesse jantar? Isso. Não vem. Não tá, não. Obrigado, Emílio. Não vem. Não vem, não vem. O Itamar, cadê ele? Viajou? O Itamar está nos Estados Unidos, está chegando. Ele vem pra posse? Da Vina. Da Vina. Da Vina. Mas quem vai estar aqui, Rosário, é o Henrique Argrives, que é o coordenador da equipe de transição do Itamar. Ele vai estar no Ganaba. Henrique? Argrives. Foi ministro dele. Foi ministro do Itamar quando presidente. Tá certo. Alô? Alô? Quem? É o Wagner aqui do Volta Grande. Wagner? Wagner. Tá bom, Wagner. Da cidade de Araxá, da cidade de Araxá, que reside em Uberaba. Ah, bom. Tá bom? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor Gilberto. Sim. É o seguinte, a gente sabe, é informado, que ele tem uma vasta coleção de fitas gravadas de folclore, assim, de folias, sapateado. Então eu queria saber dele, se ele não teria condições de ele fazer tudo isso numa fita resumida pra, assim, pra maior divulgação. Que a gente, que tem, assim, famílias e antecedentes, que gosta da cultura. Sei. A gente queria adquirir essa fita. Ô Wagner. E como que a gente pode adquirir essa fita? Wagner. Oi. Você deu uma ideia que nós vamos passar pro Gilberto aqui agora, sugestão sua. Se vingar, eu vou te trazer na televisão. Por que que o Gilberto, Gilberto, não faz, eu sei que você tem esse patrimônio enorme, por que que a gente não compila isso, não faz assim um resumo e produz um CD? Não é tão caro produzir um CD. Hein? Obrigado, Wagner. Obrigado. Ocorre que as manifestações folclóricas são bonitas exatamente pela sua plasticidade, pela sua apresentação. E o CD seria exclusivamente ao aspecto musical, não é isso? Então, se fosse um vídeo, realmente, então nós teríamos condições de uma apresentação mais bonita. Cadê aquela ideia de fazer com a... Você lembra que nós tínhamos uma ideia dessa? Isso. Mas não, nós temos fornecido muito para as escolas que têm interesse, nós deixamos tirar cópia. Esse senhor mesmo que telefonou, se ele quiser para o arquivo dele, nós temos lá 600 horas. Então, ele pode tirar, eu quero o caixinha dos bodes, eu quero o de Montespaço, o Congada, o Moçambique, a Folia de Reis, qualquer uma, em qualquer época, está à disposição. Gilberto, qual que é o seu telefone, o pessoal que te ligar para falar isso? Pode ser, pode ser? Pode, eu posso ligar no escritório 333-4377 ou até direto da Casa do Folclórico, com o meu gerente, que é 313-7300. Está sempre aberto. O 313-7300 não é complicado, isso é fácil de lembrar. O 4377 também não é complicado, é 333-4377. Exato, exato. Quer dizer, qualquer pessoa que queira tirar uma cópia de qualquer manifestação folclórica que nós temos, está às ordens, graciosamente. Gratuitamente? Gratuitamente, nós não pagamos nada. Isso aí está quente. Vamos pegar 600 cópias. E a hora que nós temos tirado muitas cópias, porque vem gente de São Paulo, até nos Estados Unidos, já viram o programa da Globo que passou sobre o Catira, já telefonaram. Eu mostro o Alexandre, que é um brasileiro de Montespaço, morando lá, viu a fita da Globo, nós mandamos para ele duas fitas de Catira completas. Está certo, então. Você tem esse material do Catira, esse que passou na televisão? Tem, beleza, tem tudo, tá bom.